E Star Wars Outlaws tem recepção morna do público e ações da Ubisoft despencão. Olha aqui. O preço das ações da Ubisoft está em 15,5 euros, nível que não é detectado desde dezembro de 2014, 10 anos atrás, galera. Rapaz. As projeções de vendas de alguns especialistas e consultorias de pesquisa de mercado apontam algo na casa de 2 milhões de unidades na venda, dentro da janela de lançamento. E quem sabe até março entre 5 e 6 milhões de vendas, tá? Não é um número ruim, mas para uma marca do selo Star Wars definitivamente é. E tá aqui. Um produto do selo Star Wars costuma prospectar muito mais do que isso, especialmente porque há expectativas da Disney envolvida e sabemos que não é fácil, tá? Bom, gente, olha. É... O que falar dessas grandes empresas de videogame? Ontem a gente teve o caso do Concorde, que é um caso emblemático, muito pior do que esse, claro. Mas Star Wars Outlaws, sabe o que eu achei do Star Wars Outlaws? Nada. Porque eu não consegui jogar. Porque saiu ao mesmo tempo do Wukong. E já chegaram outros jogos. Então eu e muita gente acabou pulando Star Wars Outlaws. Falei com amigos que jogaram e a galera achou um jogo legal. Um jogo legal? Para por aí mesmo, é isso. Ele tá vendendo o suficiente de um jogo legal. Se espera mais. A Star Wars poderia ser muito melhor. Mas a Ubisoft, como empresa, como corporação, está extremamente datada. E a galera tá cansada. Fora que, se você for ver aí o que a galera tá comentando, os personagens desse jogo não cativaram as pessoas. É simples assim, né? Não cativaram. Então a galera não curtiu muito assim, tipo, de ser algo além. Não, um jogo legal, bom, ah, legal. É isso. É isso, entendeu? É exatamente isso que a gente falou. A recepção é morna. A recepção é morna. A galera tá achando, ó, ok. Passou na média, sabe? E aí já era isso aqui. Mas, decidir lançar o seu jogo em cima de um lançamento das coisas mais hypadas dos últimos anos, que é o Black Mifu Kong e que o jogo atendeu, né? Também não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Foi muito próximo o lançamento. Então já era toda essa situação aí. Não tô dizendo que isso é o único motivo. O motivo é porque o jogo é um jogo ok. Se fosse um jogo incrível, ia superar isso aí. Não tem problema. Mas, o jogo teve menos destaque ainda por causa disso.